O que é o Fernando Baiano? O que é o Fernando Baiano apontado como operador do PMDB? E para quê? Com relação ao senhor Fernando Baiano, a informação da coluna Radar, da revista Veja, eu a desmenti completamente naquele momento e não procede, ela não é verdadeira. O segundo semestre de 2010, eu estive com o Eduardo, dessa vez eu estive na casa dele até. A casa dele? É. Ele mora na Barra, naquele condomínio, se eu lembrar, se eu lembro o nome do condomínio. Palace Park? Palace Park. Exatamente, Palace Park. Como que é a casa dele? Você entrando pela portaria principal do condomínio, você passou a portaria, você já vira a esquerda, é acho que a quarta casa da rua. É uma casa amarela, com alguns detalhes brancos. É uma casa de um andar, dois? É, é uma casa de dois andares. É uma casa de dois andares, luxuosa. É uma casa grande, assim, não é. É uma casa espaçosa. É um, que tem uma decoração, é, não diria luxuosa, mas uma decoração é quintal. Você passou a porta principal, já tem uma porta à direita, desculpa, à esquerda, que já é o escritório dele. Nessa reunião eu expliquei a ele que eu tava, tinha feito já, é, duas reuniões com o Júlio e alguns contatos telefônicos, mas que o Júlio continuava naquela de ganhar tempo, empurrando com a barriga. Tchau. Tchau.